Tá tudo bem, rima contra o Pedro, por isso em cima do beat cê não sabe o enredo Na verdade mano, cê é o Pedro e toda vez que o Samuca rima é o que te causa medo Ninguém me causa medo, por isso que você errou e eu não aponto o dedo Mas você calma aí, cê olha pra sua frente, eu não tenho medo mano, você é apenas oponente Apenas oponente e não inimigo, mas isso não significa que cê não tá em perigo No final das contas essa é a cultura, sabe o que dá medo no neguinho, o brilho de uma viatura O brilho de uma viatura, só que eu também corro, eu sou perigo mano, eu tô nessa cultura Mas você calma aí, meu mano cê não embraza, eu sinto medo de sair e nunca mais voltar pra casa Só que nessa você fica, minha casa sempre é onde o coração habita Sabe por que? Essa é a intriga, minha casa ainda vai existir enquanto minha mãe ainda estiver viva E aquelas que perdeu, você não entende mano que você comprometeu Mas você mano tem que entender, cê não embraza, tem gente que faz papel de mãe e pai dentro de casa É isso Quando eu respeito, por antes que terminou, foi a minha esquerda, Pedro Quem acha que Pedro levou esse round, faz barulho Diferentemente, quem acha que foi o Samuka que levou esse round, faz barulho Samuka 1 a 0, vamo que vamo DJ Thiaguinho É rapaziada, na humildade mano, levanta a mão aí mano, vamo passar a energia pra rolar uma batalha braba mano Na moral, vem chegar na vibe mesmo mano Levanta a mão aí rapaziada, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão mano Droga! I see ya TFT 027, TFT 027! TFT 027! Venha pra lá TFT 027, TFT 027, TFT 027 TFT 027 Nen word DM NU ro 1 Mano, cê sabe que o meu campeão este é roubado M manchan vacilo Infelizmente hoje cê come na minha mão Sabe por que você é um vacilão? Não tem jurado, não vai ter voto de PH nem de Clemão Que se foda eu nem to em casa Em cada rima que eu rimo a plata é em brasa Sabe por que? Cê não é verdadeiro Não é questão de braço Tem um titã masca seu corpo inteiro Fica com calma, pode disser lá meu corpo Que eu vou rimar com a alma Então você me entende com emoção E sem calar minha alma eu rimo com o coração Tudo bem, rimar com o coração tem os plebeus E o espírito de vida nunca mais voltou pra Deus Não pinta conta cê não entende irmão Pois se eu sou o condenador a sua alma vai pra perdição Essa perdição sua rima é de escritório Hoje eu vou matar Samu que pra você não tem velório Até porque meu mano, você é só esterco No final de tudo cê só vai virar um corpo seco Corpo seco, símbolo de maldição Mas também tem cultura junto com religião Só que eu sou Danny Blaze, motoqueiro fantasma Adivinha no final quem se alimenta da sua alma Aí na moral, essa foi a resposta Barulho pra batalha Vamos que vamos Por ordem de quem terminou Foi a meia direita Samuca Quem acha que Samuca levou esse round Faz barulho Diferentemente quem acha que foi o Pedro Merece uma terceira fase Faz barulho Samuca, terceiro round Samuca para a próxima fase Vamos que vamos Irmã mais de Choramena